Agora, a partir de agora, você acompanha um programa especial produzido pela TVT sobre Dona Marisa Letícia Lula da Silva. Uma boa noite a todos e todas. Durante oito anos, ao lado de Lula, Dona Marisa, como era carinhosamente chamada por todos, foi a primeira dama do Brasil. Discreta e sempre atenta às necessidades da família, ela nunca fez questão de aparecer. Ao contrário, sempre preferiu agir na retaguarda, na organização. Mas isso, de maneira nenhuma, diminuiu a importância política dela. Marisa esteve à frente do nascimento do chamado novo sindicalismo, no fim dos anos 70, no ABC. Ao lado do marido, Lula, esteve vinculada à organização sindical das mulheres desde a posse dele, na presidência do Sindicato dos Metalúrgicos, em 1975. A galega, apelido carinhoso que recebeu de Lula, era filha de imigrantes italianos ligados à agricultura. Até os cinco anos de idade, ela viveu no sítio da família, ao lado de dez irmãos. A Capela de Santo Antônio, no bairro dos Casas, em São Bernardo do Campo, foi construída nas terras da família pelo seu avô, um dos pioneiros da região. Aos nove anos, já morando com a família no centro de São Bernardo, Marisa cuidava de três crianças mais novas, como o Pagem. Aos treze anos, com autorização do pai, Marisa começou a trabalhar na fábrica de chocolates Dulcora como embaladora. Com dezenove anos, Marisa se casou com um motorista de táxi e seis meses depois, morreu assassinado, deixando a grávida do seu primeiro filho, Marcos. Com vinte e três anos, Marisa conheceu Lula no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e sete meses depois, os dois estavam casados. Com Lula, Marisa teve três filhos, Fábio, Sandro e Cláudio. A ex-primeira-dama também assumiu a responsabilidade da enteada Lurian, filha de Lula com uma ex-namorada. Eu não sei como dava tempo para tudo, porque eu não tinha empregada doméstica, não tinha cozinheira, eu era mulher, na rua com os meninos, com os bebês, que eram pequenos, sabe? Junto com Lula, não sei como dava conta. Se fosse hoje, não sei, não sei se daria conta. Marisa esteve ao lado de Lula em momentos importantes da história do Brasil, como nas greves dos metalúrgicos de 1979 e de 80. Quando Lula foi preso, foi Marisa quem organizou e liderou a passeata das mulheres, um protesto que pedia a libertação do marido e de outros sindicalistas. A marcha partiu da Praça da Matriz de São Bernardo com centenas de mulheres e crianças, acompanhadas de policiais, tanques e cavalaria. Depois que o sindicato sofreu intervenção, foi na clandestinidade que Marisa recebeu lideranças em casa para reuniões, então proibidas pelo regime militar. Em 80, ele ficou um mês preso. E esse um mês, a gente tinha que manter a greve, eu ia a todas as assembleias e a gente levava o recado dele, que naquela época só as mulheres podiam fazer a visita para o preso. Aí eu levava o recado para o pessoal dos metalúrgicos, que era para manter a greve, que ele estava bem, que nada iria de ruim acontecer, não sei o quê, para manter o pessoal bem esperto na greve. E ficaram em greve, todo o tempo que ele ficou preso. Em 1980, depois da fundação do Partido dos Trabalhadores, Marisa teve a ideia de cortar e costurar uma bandeira vermelha, com uma estrela branca ao centro. Nascia a bandeira símbolo do maior partido de massas das Américas. Na casa de Marisa e de Lula, foram estampadas as camisetas vendidas para financiar as campanhas do PT. Nas eleições de 1982 e 86 e nas eleições de 94 e 98, em que Lula foi candidato, Marisa teve atuação política discreta, mas um papel importante ao assumir integralmente a responsabilidade dos filhos e da manutenção da família e da casa, o que abriu espaço para Lula se dedicar integralmente ao projeto de levar o PT ao poder. Em 2002, já com os filhos adultos, Marisa pôde ser mais ativa na política, ao lado de Lula. Naquela campanha, o partido levou o ex-metalúrgico ao poder e, com ele, Marisa passou a ser a primeira dama do Brasil. Durante os anos em que esteve ao lado de Lula, Marisa recusou participar ativamente de projetos políticos ligados ao Palácio do Planalto. Preferiu, mais uma vez, a descrição e os bastidores. Sua postura foi criticada pela oposição, que sempre viu no papel de primeira dama uma função ligada a ações sociais de caráter assistencialista. Em 2006, Marisa não se preocupou muito com o processo eleitoral, porque acreditava, assim como Lula, que o marido seria eleito logo no primeiro turno. Mas a disputa foi ao segundo turno e Marisa partiu para a campanha com ativismo e entusiasmo, mantendo uma agenda própria e realizando caminhadas em favor do marido. De volta a São Bernardo do Campo, em 2012, Marisa voltou a vida que sempre teve, reservada, ao lado dos filhos e netos. No dia 24 de janeiro, Marisa sofreu uma forte queda de pressão, chegou a ser atendida num hospital de São Bernardo do Campo e depois transferida para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde passou por uma cirurgia de emergência. Desde então, Marisa foi sedada e ficou em coma induzido. Na noite de ontem, os médicos anunciaram sua morte cerebral. Com isso, a família autorizou a doação de órgãos. Marisa Letícia Lula da Silva ia fazer 67 anos no dia 7 de abril. Marisa Letícia Lula da Silva